Olá, amores! Olha, gente, eu vou comprar aqui, fazer umas compras, estou no Mateus E aí eu vou virar a câmera pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo, vocês vão acompanhar a compra de hoje Aqui o Bombril, saindo a 1,15, teve um aumentozinho Pra nós eu vou levar dois pacotes aqui Olha, gente, olha o meu carro aqui, como já está cheio E aí eu quero entrar nessa sessão pra pegar o leite Ih, tá demorando demais Cadê o fardo de leite? Tá, pronto Aqui eu vou botar tudo isso em cima de uma moto É isso Sessão de bombom Ah, o pirulitão As crianças estão me deixando doida, tem esse pirulito aqui É mais barato, mas tem gente que gosta disso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou botar pro Tonita Olha, tá 5,69 Gente, tá um aumentozinho Um aumentozinho Vou botar isso aqui Isso aqui O que mais? Olha esse chicletezinho aqui, é bacaninha Pipe Pipe é bom, né? Vou pegar um pipe Olha como é que está o meu carro Arrasou, né? Vou pegar mais uma dessa daqui E vou pegar Pegar um pop desse também, pequeno O que mais? Que eu enfio aqui A gente desce O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? É só Tem até um banco Meio que aguinhado E só, né? Olha só A conta de levar Agora eu vou fazer o pagamento Depois que eu fazer o pagamento Eu não vou levar mais coisa Porque realmente não dá Se eu tivesse Eu ia levar hoje Tá bom? E é isso Bora fazer Meu fornecedor Não tem leite Meu fornecedor Não tem café Meu fornecedor Não tem biscoito Meu Deus Esqueci o biscoito Mas eu fui lá Tinha gente Compreendo biscoito doce, né? Você acha o biscoito doce? Você quer ir lá É, olha o biscoito doce Vou pegar uma lata de leitinho Não, deixa lá Tá meio agoniado hoje E aí gente As compras Peguei o biscoito Vou fazer o pagamento agora Vamos Amores Pedi aqui pra Ítalo Vim, né? Vim buscar Vim buscar não Levar metade das compras Porque é o tamanho do carro Aí O valor da compra Foi Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa compra aqui Deu mil duzentos e vinte e sete Tá? Eu comprei um fardo De leite lazaraníssima Um fardo de leite piracanjuba Só não trouxe um fardo De talaque Porque não tinha Não tava com preço Não tava bom de preço Tá? Esse daqui É umas taças Grandes É Comprei pra mim Pro meu esposo Pra gente fazer uma comemoração Fazer sorvete Nessas taças grandes Esse aqui eu vou pagar Tá? Isso aqui Uma concha Eu quero fazer uma sopa E dois quites De faca E colher Tá? Então assim Foi Oitenta reais De coisas pra mim Nessa compra Tá bom? Aí isso aqui Eu vou Pagar Tá? Olha Vai sair do meu salário Esses oitenta reais É só investimento Glória a Deus Tomei minhas coisas Aí Dá um oito Ó funcionário O socorro chegou Aí ó Como vai a moto Vai lá Ito Deixa eu filmar Tu indo embora Grava ele E me embora Deixa eu ir E pedir Pra eu fazer Vai lá Meu filho É lobo Tchau Agora é eu Estamos na frente Seu bonitão Agora vamos comprar Nossas bombinhas Óbvio Minhas comprinhas Ah oi Como é pra nós? Eric Eric Vou já falar Seu bonitão ali Aí gente Seu bonitão Alô bom dia Bom dia Seja bem vindo Aqui o Bazar dos Focos O Bonitão Tô aguardando vocês Tô aguardando vocês Aqui o endereço É o que? É Rua Riaqueno Número 61 No bairro de João Paulo Pronto Sai Então vamos Bora lá Deixa eu ver Quanto que deu Minhas contas Trouxe a benção Olha aqui gente Olha que bonito Esse chapéu Legal Aí ó Vem aqui Que o negócio é bom E pessoal Acabei de comprar O Ajo Olha Dá oi Dá oi É Daqui no mercado central Gente ó Agora tem pouquinha gente Graças a Deus Dá oi bem Será quanto é a caixinha do Pará? Gente Tô só saindo aqui Do mercado central Agora tem pouca gente Compramos o alho Vai vender Dois reais a cabeça Ah Pra cá Que o nosso cliente morava É Tá Tá Eu vou Encerrar aqui Já tá quase tudo fechado aqui Que hora é bem? 11h40 11h40 Tá meio assim Nós vamos atrasar o abacate aqui Pra nós fazer Uma vitamina Mas não tá comprando a casa aqui Tá animada Pra cá Pra esse lado Olha a Deus Tô olhando como a planta Aquele churrasco ali Meu Deus Também dá de comprar plástico barato Gente Quero ver ali se é plantas Que tem pra vender Agora já é tardezinha Hoje movimento intenso Não deu de organizar todas as coisas Só falta organizar o bombom Graças a Deus Meu movimento pegou Então vocês acompanharam até meio dia Então eu cheguei Tive que fazer o almoço E Vim pra cá Pra mercearia Quando chegou aqui Pegou o movimento Meu marido Foi comprar Água hoje Duas vezes No carro Então por isso Que às vezes Não dá da gente usar O carro Pra compra Quando ele chegou Os meninos ficaram descarregando Aqui Colocando água em cima Olha aí Olha o tanto de água Que já saiu De tarde Já saiu quase tudo E aí Como tá aqui Já a parede de garrafão Essa parede de garrafão Praticamente Todo dia Meu marido Esvazia E enche Todo dia Volta pra cá De novo Os garrafões Então aqui Tá Uma zoninha Aqui Já já Começa o pique De criança De tudo Eu tô tentando Graver esse vídeo Aqui pra vocês Olha as bombinhas Aqui já tão fazendo Sucesso Gente Eu falei coisas Que a gente lucra Bem Quase 100% Na maioria 100% Algumas não É 100% Tá bom Esse foi o vídeo Meio que Agoniado Espero muito Que vocês tenham gostado De coração De acompanhar aí A minha manhã Foi só amanhã Não deu de fazer live Hoje também Porque o movimento Pegou Tá bom E aí Como tá muito quente É complicadíssimo Tá falando de máscara Por exemplo De tardezinha De tardezinha Chega o céu Tá escuro Já vem dizer E eu tô assim Suada Olha Tá vendo a situação Eu Eu acho Que não é chuva Não Eu acho Que tá anoitecendo Mesmo Sei lá Ou é chuva Não sei Não é chuva Não Nem sei Então A gente vai forrar Não é chuva Será Calma Tu acha que vai chover Ou tá anoitecendo Esse céu escuro Tu acha que vai chover Ou tá anoitecendo Vai chover Né pai É Meu Deus Eu sou do interior Não entendo é nada Eu que se não Eu sou do interior Pelo menos Eu sei pescar Tu não sabe Então tá A padaria Tá com muita delícia Ali agora Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que Deus abençoe Poderosamente A venda de vocês Tá bom É isso Um beijão E tchau Tchau